Olá, hoje vamos conhecer o Puritronic, o purificador de água refrigerado eletrônico da Latina. Um produto único com inúmeras características que vão proporcionar conforto e satisfação. Todos nós precisamos ingerir de 2 a 4 litros de água por dia. Porém, a água fornecida pelas empresas de abastecimento muitas vezes pode conter impurezas, barro, ferrugem. Para não conter micro-organismos, as empresas de abastecimento acabam adicionando cloro à água. E o cloro também traz, às vezes, odor e algum tipo de gosto. Para resolver esse problema, a Latina projetou uma unidade de purificação com 3 estágios, que elimina as impurezas, elimina o cloro, tira sabores e odores da água, preservando o flúor e a saúde bucal. Dos 3 estágios de purificação, nós temos um pré-filtro, para reter as impurezas logo na entrada da unidade. Uma câmara de carvão ativado, que elimina o teor de cloro, tira odores e sabor da água. E uma última camada também, de retenção de impurezas, que vai deixar a água límpida, cristalina e perfeita para o seu consumo. Essa unidade possui classificação no Inmetro. Aliado a esse poderoso sistema de purificação, o Puritronic também possui um sistema de refrigeração 100% ecológico, porque não utiliza gás e também não causa qualquer tipo de vibração. Esse sistema possui, na parte traseira do produto, uma ventoinha, um microventilador, que faz a troca do calor interno do produto, refrigerando os componentes eletrônicos, tirando o ar quente de dentro para fora. E além disso, além desse microventilador, o sistema ainda possui uma fonte inteligente, um circuito eletrônico inteligente, que vai dosar a potência do produto de acordo com a temperatura interna do reservatório. Esse sistema inteligente ainda pode ser ligado em qualquer tomada, tanto 127 quanto 220 volts. É o chamado bivolt automático. O Latina Puritronic possui duas torneiras para retirada de água, sendo uma de água natural e uma de água gelada. Além disso, como dá para ver, ele possui uma abertura grande que permite a utilização de copos de até 15 centímetros de altura. O Latina Puritronic possui também uma bandeja coletora de pingos, que é removível e fácil de lavar. Para facilitar o seu uso, o Puritronic possui uma chave na sua lateral que permite que o usuário desligue ou ligue o produto quando ele bem entender. Isso permite que, em períodos de ausências prolongadas, o produto possa ser desligado, não consumindo assim energia. Como todos os produtos Latina, o Puritronic também é certificado pelo Inmetro, atendendo a todas as normas de segurança do nosso país. A água refrigerada é guardada em um reservatório independente. Como dá para ver, ele é totalmente separado do reservatório de água natural. Esse reservatório de água gelada possui 2,1 litros de capacidade de armazenamento de água. E como dá para ver também, totalmente revestido em poliuretano, que é um material que impede trocas de calor entre o ambiente externo e a água já gelada. O produto possui também um painel de LEDs, que indica ao usuário o status do produto. Sendo um LED, indicando quando ele está ligado na energia, e um segundo LED, que indica quando a água no interior do reservatório já está gelada. O Puritronic é prático até na hora de comprar. A sua embalagem, muito bem acabada, bonita, é leve e fácil de carregar. Além disso tudo, ele ainda possui como acessório, que pode ser comprado separadamente, um suporte de coluna, que tem linhas que se adaptam perfeitamente às linhas do produto, deixando ele na altura certa para o seu manuseio. Esse é o Puritronic, um produto de qualidade, com muito design e tecnologia. Qualquer dúvida, entre no nosso site ou entre em contato pelo 0800.